Oi meus amores, cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de duas frutas poderosas que o nosso cabelo ama, o nosso organismo e elas são assim, de um resultado incrível para as nossas madeixas. Aqui no canal tem muitas dicas com esses produtos que eu já preparei receitinhas caseirinhas e mais uma vez também eu vou lembrar vocês, porque as receitas caseiras são as mais eficazes para tratar no estado de dedo os nossos cabelos. E quais são essas frutas Silvânia que você está fazendo suspense e que ainda não falou quais são elas? A banana que é rica em potássio e que eu vou falar dos benefícios desta para os nossos cabelos e também o abacate, amo abacate, uma delícia esse produto aqui e maravilhoso para o nosso organismo e para as nossas madeixas. E se você vai me acompanhar neste vídeo, deixa o seu gostei para que o Youtube possa entender que você gosta dos conteúdos que aqui eu trago. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora, ativa esse sino da notificação e simbora! A primeira fruta que eu vou falar dos benefícios maravilhosos é o abacate. O abacate, ele é rico em lipídios, gorduras consideradas boas, esses nutrientes garantem a maciez e hidratação dos nossos fios, dando muito brilho aos nossos cabelos. E também evita o ressecamento e a quebra das nossas madeixas. Além disso, ele conta com vitaminas A, C e E. E também com a vitamina do complexo B, que proporciona outros benefícios às nossas madeixas. Vocês sabiam que as vitaminas A e E estão diretamente relacionadas ao crescimento e fortalecimento das nossas madeixas? Evitando assim a formação de pontas duplas e ajudando a eliminar o frio. Principalmente agora que estamos chegando na época do inverno, onde os nossos cabelos, basta tomar uma friagenzinha, os fiozinhos já começam a ficar arrepiados. E a gente não gosta de ver o nosso cabelo com frio, porque tira a beleza das nossas madeixas. E o abacate, ele vem aí para ajudar também na diminuição deste frio. E como eu já falei, aqui no canal está sim de receitas caseiras com abacate. É só vocês desfrutarem das dicas. Pois quando o nosso cabelo está carente de vitaminas, logo eles se tornam opacos e quebradiços. Por falta de nutrientes essenciais que o abacate traz e promove ao nosso cabelo essa beleza extraordinária. E vocês também sabiam que a vitamina do complexo B, ela traz nutrientes essenciais para o nosso corpo e que influencia na beleza dos nossos cabelos? É isso mesmo, pois aquilo que ingerimos repercute em todo o nosso corpo, em todo o nosso organismo. Por isso, o abacate, ele tem grande influência quando ingerimos o alimento. Ele repercute também para a beleza dos nossos cabelos quando não é aplicado diretamente em nossos fios, mas quando é ingerido. Por isso, esse produto, ele é tão rico em vitaminas, porque proporciona de fato um tratamento imediato aos nossos cabelos. E esse produto, quando aplicado diretamente no couro cabeludo, ele evita maiores danos ao nosso couro e também combate a queda. Porque ele é um dos produtos que fortalece muito a raiz do nosso cabelo. Muito se ouve falar em vários tipos de produtos para combater a queda, estimular o crescimento e o abacate, ele nunca é tido nesse rol. Mas ele está sim no rol de fortalecimento e crescimento dos nossos cabelos. Se de repente vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pesquisar. Inclusive, tem muitos médicos que falam sobre os nutrientes e benefícios que esse produto proporciona, tanto ao cabelo quanto à nossa pele. E vocês sabem que eu sempre falo aqui que tudo quanto eu trago para vocês é com muita segurança, com muita propriedade. Porque eu pesquiso muito antes e também é um produto que eu já uso há algum tempo no meu cabelo. E já fiz também várias misturinhas, como vocês sabem, aqui no canal. E ele é um produto que pode ser usado como pré-shampoo, nas hidratações, para estimular o crescimento dentro do mel também. Ou dentro do óleo que vocês costumam usar para fazer a humectação. Porque esse abacate, quando ele é misturado a um óleo que vai à nossa raiz do cabelo para fazer a humectação, ele ajuda no fortalecimento e estimula o crescimento dos nossos filhos. Porque, como eu sempre falo, e isso é comprovado, que quando aplicamos um produto diretamente na raiz do cabelo e fazemos a massagem, esse produto, ele age diretamente na nossa corrente sanguínea, fazendo com que os nossos filhos se desenvolvam mais rápido. E se for para a questão de limpeza, todos os produtos que são aplicados para limpar o couro cabeludo, também age diretamente na corrente sanguínea e por isso que nós temos um resultado imediato. E o mais seguro é sempre fazer esses procedimentos com produtos caseiros. Por quê? Porque os produtos naturais, eles são os produtos que dificilmente vai causar algum dano ao nosso couro cabeludo ou também fazer com que tenhamos uma reação alérgica de algum produto produzido pelas indústrias de cosméticos. Logicamente, que também depende do organismo da pessoa, porque há pessoas que são alérgicas a algumas substâncias fabricadas pelas indústrias de cosméticos. E a prova viva disso sou eu que sou uma pessoa alérgica a alguns produtos que eu jamais posso usar, nem sequer chegar perto. E um desses produtos é a queratina. Muitas pessoas usam, inúmeras pessoas, centenas de milhares de pessoas usam, mas eu não posso usar, porque na primeira vez que eu fui usar, eu tive uma reação alérgica. Inclusive, o vídeo eu cheguei a postar no canal, o cabelo fica maravilhoso, porque a queratina, ela ajuda na devolução da massa do nosso cabelo, que perdemos com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, não é só nos processos químicos. Mas, naturalmente, quando o tempo vai passando, o nosso cabelo, a tendência é envelhecer. E nesse envelhecimento, o cabelo perde proteínas e perde massa. Por isso, a queratina é essencial. Para quem pode usar, pode usar tranquilamente. Mas, no meu caso, eu sou alérgica, não posso fazer uso do produto. E como é hipótese alguma, eu não posso fazer uso da queratina, então eu procuro produtos caseiros que possam me ajudar em alguns processos de tratamento das minhas madeixas. E trago essas receitinhas aqui para vocês, justamente porque, além de serem produtos naturais, que proporcionam um tratamento rapidamente às nossas madeixas, dificilmente alguma pessoa terá uma reação alérgica. E quando é um produto que pode causar reações alérgicas, ou algumas pessoas que já têm problemas de saúde e não podem fazer uso, vocês sabem que eu friso durante o vídeo, justamente para prevenir que a pessoa tenha alguma reação. Afinal de contas, o que eu trago aqui é com muita responsabilidade e compromisso para deixar os cabelos de vocês cada vez mais saudáveis, assim como os meus. Mas agora chegou o momento de falarmos um pouquinho da banana. Essa fruta, eu confesso a vocês, é uma das minhas preferidas. Pode faltar qualquer fruta, menos a banana aqui em casa. Pois a banana, além de possuir potássio, ela ajuda a tratar os cabelos ressecados. É tão maravilhosa para o nosso organismo quanto para os nossos cabelos. Ela não tem quase diferença nenhuma do abacate, porque ela também ajuda a estimular o crescimento e a fortalecer os nossos fios. Porque ela possui potássio. É um produto de fácil acesso e para quem está sem dinheiro, querendo preparar uma misturinha e de repente não tem como comprar no momento, uma hidratação de banana pronta. Porque, meus amores, também existe uma hidratação de banana pronta da Miele Gold. Aquela preciosidade que eu amo. Já usei um potão de um quilo daquele produto nos cabelos e é maravilhoso. Tanto só ela quanto nas misturinhas. Até porque ela já vem potencializada. Essa é uma dica também que já está aqui no canal, liberada há muito tempo. E tem várias receitinhas com esse produto da Miele Gold. E que ele pode ser usado, como eu falei, sozinho também no cabelo. Então, voltando ao nosso assuntinho aqui. Se o seu cabelo está ressecado, você está sem grana, Para poder comprar um produto pronto, amasse a banana, coloque um pouquinho de óleo que você tem em casa, ou de azeite de oliva extra virgem, misture bem e depois coloque um pouquinho de condicionador. Lave os seus cabelos duas vezes com o shampoo, retire o excesso da água, penteie-o, deixe bem alinhadinho e aplique o produto desde a raiz até as pontas. Sendo assim, será eliminado os frizzes, fortalecerá a raiz e ainda estimulará o crescimento e tratará o ressecamento dos seus cabelos. Gostou? Então, se de repente você quiser que eu prepare essa dica e aplique no meu cabelo e deixe aqui no canal para vocês, deixe nos comentários que eu prepararei o vídeo e trarei. O que eu muito gosto da banana também é que ela, além de ser rica em potássio, ela traz óleos essenciais naturais e cerca de 75% de água contida nessa fruta. Além disso, ela traz a vitamina A, vitamina B, a vitamina C e a vitamina E, que são praticamente as vitaminas que o abacate traz. O diferencial é que ela contém zinco e ferro, que ajuda aí no fortalecimento do nosso cabelo, estimulando cada vez mais o crescimento. E é o potássio que faz com que esse produto fortaleça cada vez mais os nossos fios. E vocês sabiam que a banana, ela ajuda a combater a caspa? Ela deixa o cabelo mais saudável, porque ela faz essa limpeza no couro cabeludo, mas não é pra aplicar a banana pura no cabelo não, gente. Ela tem que ser misturada com um outro produto, seja com soro fisiológico, seja com azeite ou qualquer um outro óleo capilar que vocês tenham em casa. E se for na misturinha de hidratação, faltou a hidratação, não teve dinheiro pra fazer o produto, faz como eu falei. Use o condicionador pra poder fazer a misturinha de tratamento para deixar as suas madeixas mais saudáveis e lindas. Mas agora, meus amores, o nosso vídeo chegou ao final e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Aproveite, se inscreva agora, ative o sino da notificação, não esqueça também de deixar o seu joinha, porque o seu joinha diz ao YouTube que você está gostando dos conteúdos que eu trago e deixo aqui para vocês. Eu também deixo um beijo no coração de vocês e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.